Boa Renatão, gostaria de saber sobre o Testo Extreme Black, tem algum colateral e posso utilizar sempre ou é necessário ter alguma pausa? Grande abraço para todos, sou fã de vocês. Boa, eu e Gabriel Kaminski, quando nós fomos contratados pela Oficial Pharma, nós tínhamos a missão de criar uma linha inovadora dentro da Oficial, aonde existem produtos para melhora da digestão, melhora do humor, melhora do estresse, entre vários outros. A linha Black da Oficial Pharma, um produto que é campeão de vendas, que você talvez já tenha conhecido e hoje faz parte da linha da Oficial Pharma, é o Testo Extreme, mas agora é o Testo Extreme Black, nova formulação, mais concentrado, novos ingredientes, um produto incrível. O que o Testo Extreme me traz? O Testo Extreme Black da Oficial Pharma vai te trazer melhora da disposição, melhora da libido, melhora do seu dia, da sua performance no treino, porque você vai se sentir mais disposto. Você tem uma série de melhoras através de um produto com ingredientes naturais, sem contraindicação, ao menos que você seja alérgico àquele produto, que é algo raríssimo. Mas são produtos naturais, legal? Então eu recomendo que você teste, experimente o Testo Extreme Black no site da Oficial Pharma, mostra o site da Oficial Pharma aí, Maurício, vai lá, cupom CARIANE, você vai curtir esse produto, esse lançamento, que eu e o Dr. Gabriel Kaminski aí criamos para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.